Fala galera, beleza? Aqui é o Renato, estou aqui pra gente conferir mais um jogo daqueles que foram dados gratuitamente pela SEGA no seu aniversário de 60 anos. E galera, hoje vamos jogar Golden Axe, a Prototype. Esse aqui é um jogo do Golden Axe que era um protótipo que nunca foi lançado, eles disponibilizaram pra gente. O que você está prestes a julgar é o conceito de um protótipo de um level do Golden Axe Reborn, um projeto cancelado pela SEGA. Ele está falando que aqui ele pode ter problemas, pode ter muitos bugs, e isso aqui deve ser tratado como um especial em comemoração aos 60 anos da SEGA. Beleza? Aproveite. Então, vamos lá, vamos aproveitar. Golden Axe! Golden Axe Head! Então, vamos lá, pressione Start, é o espaço. Ok, pessoal, estamos aqui. Então, vamos lá. Caraca, o gráfico está bonito, cara. Ai, ele anda tipo, ele anda pra cima e pra baixo, tipo na parte de horizontal. Então, beleza. Golpe. Nossa, isso demora um pouquinho, né? Intruder! Caraca! Xiii, mano. O bagulho ficou loucão, mano. O que é louco, cachorola? Gol! 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 Come, Zé. Tem boss, será? Estou pedindo demais pra um protótipo, né, mano? Olha, os bichos vêm de tudo em qualquer lugar. Você cai aqui? Caraca, o bicho cai, mano. Sai daqui. Duas barras de vida já. Vai, correndo! Pula! Uh! Vem cá. Pô, eu devia conseguir acertar ali no chão, né, mano? Caraca, velho. Gol! 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 Ah, mano. Cadillac e dinossauro na veia, velho. Toma! Uh! Vem cá, malandro. Vem! Os caras chegando. Vai, 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 vai! Só vem, velho. Ai, ai! Uh! 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 Peraí. Não, sai. Liga aqui, ó. Só. Você é louco. Só os corpos caindo, velho. Ui, é só fazendo pilhagem. Vambora. Olha lá, olha os caras chegando aqui, ó. Porra, mano. Cara, eu jogaria isso se a cega tivesse feito, mano. Eu compraria. Cadê o boss agora? Olha o boss. Olha o boss lá em cima. Boa, mano Mano, os guerreiros vêm pra cima, velho Galera, lembrando que eu tô jogando Na máxima qualidade aqui Que foi disponibilizado o protótipo Mano, ó Gente fazendo, pilhando o corpo, velho Ah, eu tô com um de vida Vou chegar no boss? Boa, mano E aí? Não vai me dizer que acabou Ah, mano Porra, velho Um bagulho tão da hora desse, mano Mas tá aí, galera Esse daí foi Golden Axe Reborn, mano Ou Golden Axe O protótipo de um remake Do Golden Axe Que a gente conhece, o clássico, cara Para o que seria a nova geração Infelizmente o projeto não foi pra sempre Não foi pra frente Mas quem sabe a SEGA não Tipo, volta atrás E decide fazer esse projeto A gente vai ter que esperar pra ver Né não? Galera, é isso Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Tchau E até o próximo E até o próximo